Tá gostoso, vai, vai, se joga pro papai, tá gostoso, vem, vem, arrocha o meu neném Tá gostoso, vai, vai, se joga pro papai, tá gostoso, vem, vem, arrocha o meu neném Sandrinho CDs ou Acrião Estourado Quero dançar até o amanhecer No agarradinho, no esgolhinho com você Ai que loucura, ela me mata de tesão Chegou metendo dança, revolando até o chão Quero dançar até o amanhecer Agarradinho, no esgolhinho com você Ai que loucura, ela me mata de tesão Chegou metendo dança, revolando até o chão Faz gostoso, vai, vai, se joga pro papai, tá gostoso, vem, vem, arrocha o meu neném Tá gostoso, vai, vai, se joga pro papai, tá gostoso, vem, vem, arrocha o meu neném Quero dançar até o amanhecer Agarradinho, no esgolhinho com você Ai que loucura, ela me mata de tesão Chegou metendo dança, revolando até o chão Quero dançar até o amanhecer Agarradinho, no esgolhinho com você Ai que loucura, ela me mata de tesão Chegou metendo dança, revolando até o chão Faz gostoso, vai, vai, se joga pro papai, faz gostoso, vem, vem, arrocha o meu neném E o nome da fera é Edivaldo Silva, grande compositor Sandrinho CDs, o Acreano Estourado Quando eu te vejo, pra te desejo, não posso esquecer jamais Seu remelegio é tão gostoso, mas posso viver em paz Sim, não vou te esquecer jamais Sim, não vou te esquecer, remelegio é com você Vem, vem, menina dos olhos azuis Você já sabe que eu e tu, não desgruda um segundo Vem, não vou te esquecer jamais Vem, não vou te esquecer, ó meu bebê, quero viver em paz Quando eu te vejo, pra te desejo, não posso esquecer jamais Seu remelegio é tão gostoso, mas posso viver em paz Sim, não vou te esquecer jamais Sim, não vou te esquecer, eu te remelegio é com você Vem, menina dos olhos azuis Você já sabe que eu e tu, não desgruda um segundo Vem, não vou te esquecer jamais Vem, não vou te esquecer, ó meu bebê, quero viver em paz Vem, menina dos olhos azuis Vem, menina dos olhos azuis Você já sabe que eu e tu, não desgruda um segundo Vem, não vou te esquecer jamais Vem, não vou te esquecer, ó meu bebê, quero viver em paz Vem, não vou te esquecer, ó meu bebê, quero viver em paz Vem, não vou te esquecer, ó meu bebê, quero viver em paz Ó o Leandro, ninguém fica parado O seu rebolado é de matar É tão bom dançar assim, é mexendo, vem pra mim O swing é bom curtir, viajar pensando em ti É tão bom dançar assim, é mexendo, vem pra mim O swing é bom curtir, viajar pensando em ti Eu só quero ver o seu rebolado Tenho muita coisa pra te falar Olhando ninguém fica parado O seu rebolado é de matar É tão bom dançar assim, é mexendo, vem pra mim O swing é bom curtir, viajar pensando em ti É tão bom dançar assim, é mexendo, vem pra mim O swing é bom curtir, viajar pensando em ti É tão bom dançar assim, é mexendo, vem pra mim O swing é bom curtir, viajar pensando em ti É tão bom dançar assim, é mexendo, vem pra mim O swing é bom curtir, viajar pensando em ti Legenda por Sônia Ruberti De Nazaré para o mundo, cantando com muito amor Com sentimento profundo, trazendo alegria e calor Os sonhos movem o mundo, feliz quem um dia sonhou Pra quem achava absurdo, o rei da lambada chegou Olha o rei da lambada, olha o rei da lambada Cante, dança, balance comigo, ó rei da lambada Olha o rei da lambada, olha o rei da lambada Cante, dança, balance comigo, ó rei da lambada Para quem nunca desiste, o tempo é professor Para quem sofre, resiste, o vento sopra um favor Só vence quem persiste e crê no criador Caio e março de pé, o rei da lambada chegou Olha o rei da lambada, olha o rei da lambada Dança, balance, cante comigo, ó rei da lambada Olha o rei da lambada, olha o rei da lambada Dança, balance, cante comigo, ó rei da lambada Para quem nunca desiste, o tempo é professor Para quem sofre, resiste, o vento sopra um favor Só vence quem persiste e crê no criador Caio e março de pé, o rei da lambada chegou Olha o rei da lambada, olha o rei da lambada Dança, balance, cante comigo, ó rei da lambada Olha o rei da lambada, olha o rei da lambada Dança, balance, cante comigo, ó rei da lambada Olha o rei da lambada, olha o rei da lambada Dança e balança e cante comigo com o rei da lambada Olha o rei da lambada, olha o rei da lambada Dança e balança e cante comigo com o rei da lambada Meu parceiro Fagner Guinei, que canetada top Grande compositor Essa é top, essa é top, essa é a letra Essa é a história real, essa é a história real Nivaldo Marques, vamos embora Eu sei como é difícil a vida na cidade E quando bate a saudade Da família que ficou no interior Eu sei quantas vezes você chorou De joelhos até se agachou Pra pedir proteção pra Deus Eu sei quantas vezes sua mãe pediu Pra Deus iluminar os seus caminhos Por onde você for Eu sei Na faculdade que tu estudou Se chama a lei da vida e o mundo girou Você é um passarinho que veio do interior Voou Um passarinho do interior Uma lambadinha tão gostosa que pegou Nivaldo Marques, novo som que estourou Voou Um passarinho do interior Uma lambadinha tão gostosa que pegou Nivaldo Marques, novo som que estourou Eita, saudade do interior Eita, saudade do interior Pra Deus Pra Deus iluminar os seus caminhos Por onde você for Eu sei A faculdade que tu estudou Se chama a lei da vida e o mundo girou Você é um passarinho que veio do interior Voou Voou O passarinho do interior Uma lambadinha tão gostosa que pegou Nivaldo Marques, novo som que estourou Voou O passarinho do interior Uma lambadinha tão gostosa que pegou Nivaldo Marques, novo som que estourou Voou O passarinho do interior Uma lambadinha tão gostosa que pegou Nivaldo Marques, novo som que estourou Voou O passarinho do interior Uma lambadinha tão gostosa que pegou Nivaldo Marques, novo som que estourou Eita, saudade do interior Saudade dos meus familiares Saudade dos meus pais Eita, saudade Samblinhos CDs Ou A Criano Estourado Essa é boa, essa é boa Nivaldo Marques Vamos embora Cavalo selado Luva espora Balança, curral, minha vez é agora Para a batisteira Entregue-se em rabo Marca do carro, quero ver por deitado Cavalo selado Luva espora Balança, curral, minha vez é agora Para a batisteira Entregue-se em rabo Marca do carro, quero ver por deitado O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Para o boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Para o boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No desmanteiro Cavalo selado Luva espora Balança, curral, minha vez é agora Para a batisteira Entregue-se em rabo Marca do carro, quero ver por deitado Cavalo selado Luva espora Balança, curral, minha vez é agora Para a batisteira Entregue-se em rabo Marca do carro, quero ver por deitado O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Para o boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Para o boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No desmanteiro Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No desmanteiro Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No desmanteiro Onde tem bolão eu tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas No desmanteiro Sandrinho CDs Estou acriando estourado Mais uma top Mais uma top O nome da fera é É o Santana Essa é a top Essa é a top Sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca Com mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela puça Vai deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Vai Não para não meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de um neném Vai deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Mas Não para não meu bem Vem jogando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de um neném Sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca Com mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela puça Vai deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Mas Não para não meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de um neném Vai deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Mas Não para não meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de um neném Vai deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Mas Não para não meu bem Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de um neném Vai deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Mas Não para não neném Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando De lá de um neném Sangrinho CD's Ou agregando Estourado Essa é top Essa é top Essa é top Eita porra Eu tô na melhor festa do mundo Já tava tudo bem Quando chegou alguém Pra te chamar Para dançar Ela desliza No seu corpo Olha que É bom mexer 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 Oh, monso Oh, oh, oh Monso Oh, oh, oh Monso Oh, oh, oh Monso Aperta, aperta, aperta Olhando assim É tudo que eu quero ver Você mexer Mexer, mexer Nessa festa tão linda Eu quero ver descer Num balance Balance É tudo que eu quero ver Você mexer Mexer, mexer Nessa festa tão linda Eu quero ver descer Num balance 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 Monso Oh, oh, oh Monso Oh, oh, oh Monso Oh, oh, oh Monso 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 Olhando assim É tudo que eu quero ver Você mexer Mexer, mexer Medimento Que é luto Vai num balance No balance 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 Ну balance Samblinhos CDs, o agrê no estourado Alô meu cantando polêmico, essa é golpe, essa é golpe Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, namora só quero sexo Te pego com muito prazer, na sanidade você quer, eu quero Sabe que o plano é perverso, sabe que o pólo é perverso Sabe que nível do perverso, sabe que nós tudo é perverso Você fica toda sanhadinha Deixa eu botar meu boneco Vai! Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Tô lá, deixa eu botar meu boneco Sucesso na lambadinha Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho Amorá, só quero sexo Te pego com muito prazer Na sanidade você quer, eu quero Sabe que de volta é perverso Sabe que o polo é perverso Sabe que o plano é perverso Sabe que nós todo é perverso Você fica toda sanhadinha Deixa eu botar meu boneco, vem Deixa eu botar meu boneco 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 É o pagode, a lombadinha, a mistura que deu certo E Valdo Marques, o panêmico Sandrinho C.T.S. ou A Crião Estourado O nome dela é Maura, a mulher que destruiu meu coração E o nome dela é Maura, a mulher que destruiu meu coração Volta pra eu mulher Eu não posso mais passar, eu não posso mais ficar Em frente ao supermercado, aonde ela trabalha A mulher que destruiu meu coração, aonde ela trabalha A mulher que destruiu meu coração Eu não posso mais passar, eu não posso mais ficar Em frente ao supermercado, aonde ela trabalha A mulher que destruiu meu coração, aonde ela trabalha A mulher que destruiu meu coração, o nome dela é Maura A mulher que destruiu meu coração, a mulher que destruiu meu coração Eita porra, eu tô na melhor festa do mundo Mais uma de Mordão Gomes, o nome da fera Eu não posso mais ficar, eu não posso mais passar Em frente ao supermercado, aonde ela trabalha A mulher que destruiu meu coração, aonde ela trabalha A mulher que destruiu meu coração, a mulher que destruiu meu coração A mulher que destruiu meu coração, o nome dela é Maura Volta pra eu mulher, mesmo assim eu te aceito de volta A mulher que destruiu meu coração, a mulher que destruiu meu coração, a mulher que destruiu meu coração Que o sol da manhã se dissolva, seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar, sou teu despendiado leão Sei que cê me entende bem, sempre foge quando eu namora Sei que cê não ama ninguém, o que está me escutando agora Tão linda, tão louca, me ama, analisa, tira minha roupa, me fascina Tão linda, menina, beija na boca, me ensina Tão linda, menina, me faz vida louca Eu olho piscina, me afoga e faz boca a boca Renova, menina, perigafo que hoje eu sou sopa Mas se quiser ficar, eu desfaço e agarro tua mão Vilão particular, sou um plefe no filme de ação Sei que cê me quer também, maravilha linda, gostosa Posso te ligar, meu bem, que cê tá fazendo agora Sua linda, sua louca, minha mano, analisa, tira minha roupa, me fascina Tão linda, tão louca, minha grande amiga Depois de você e os outros, cê tá fugida Pode ser até que você não me dê moral Quer me ver no espaço, pela banca de jornal Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim O seu holofote vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Sambrinho CDs, o Acreano Estourado Meu parceiro do Valeris Essa é top, essa é top Tudo era lindo e a gente só se dava bem Era denguinho pra cá, um love em qualquer lugar Mas de repente um cliente veio lá do além Antena ligada, quase levou o carinha Ela deu mole, mas eu logo descobri Percebi a tempo Arrumei as malas, agora vou chutar o balde Foi e deu pra mim Valeu, não quero mais beijar a sua boca Partiu, agora eu só quero beijar outra Valeu, não quero mais beijar a sua boca Partiu, agora eu só quero beijar outra Tudo era lindo e a gente só se dava bem Era denguinho pra cá, um love em qualquer lugar Mas de repente um cliente veio lá do além Antena ligada, quase levou o carinha Ela deu mole, mas eu logo descobri Percebi, percebi a tempo Valeu, não quero mais beijar a sua boca Valeu, não quero mais beijar a sua boca Partiu, agora eu só quero beijar outra Valeu, não quero mais beijar a sua boca Mais uma top, mais uma top, mais uma top Quando ela chega Todos querem vê-la passar Quando ela passa Todos querem te namorar Sai pelas ruas Iluminando pra mim Com seu vestido Que me deixa doendo assim Quando ela chega Todos querem vê-la passar Quando ela passa Todos querem te namorar Sai pelas ruas Iluminando pra mim Com seu vestido Que me deixa doendo assim Madalena Madalena, 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 Madalena Nivaldo Marques, ao vivo e nós é Bahia Quando ela chega, todos querem ver ela passar Quando ela passa, todos querem te namorar Sai pelas ruas, iluminando pra mim Contra o seu vestido, que me deixa doido assim Quando ela chega, todos querem ver ela passar Quando ela passa, todos querem te namorar Sai pelas ruas, iluminando pra mim Contra o seu vestido, que me deixa doido assim Madalena, 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 Madalena Madalena, Madalena, Madalena Se cria Produções, Cabaré Produções É a marca da empresa Vamos embora Vamos embora Vamos embora Sandrinho CDs Ou Acregando Estourado Alô? O Acregando Estourado O Acregando Estourado Legenda Adriana Zanotto 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 Te amo demais meu amor, cê pode ver, já não suporto essa saudade de você Que me domina de mim Que só maltrata pensa no jeito diferente Mas quando eu passo nos dois Não adianta, não adianta, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, 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 meu amor, não adianta, machuca agora e depois vem me procurar Não adianta, 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 não adiant A CIDADE NO BRASIL